O que é que a gente vai fazer diferente? A pergunta para você é que tipo de valores você acha importante eles terem e incorporarem no dia a dia, porque isso vai dar diferença na maneira como você entrega o seu serviço ou o seu produto. Essa é a conta. Porque senão a gente está abaixo da linha d'água. E aí, não importa. A questão é, é muita qualidade de cuidado, isso tem que estar preservado. ok, vou ter que fazer um trabalho que vou chamar de educação, porque não é um contrato que resolve isso. Então, a gente ganha as pessoas aqui e aqui. Se eu entendo o propósito, talvez eu me aventure a querer fazer diferente. Mas vamos combinar? É difícil, Paca, garantir controle de um terceirizado quando ele está longe do seu sítio. Se ele estiver dentro da casa e você faz ali a supervisão, eu tenho a interação possível. Se ele está longe, posso passar? Porque a pergunta é essa. Se ele não vai ter interface com o seu público-alvo, seu esforço é dar sua organização para fora. Agora, se tem que fazer ele também incorporar, porque, de alguma maneira, isso vai modificar a qualidade do produto, aí é um trabalho de educação. Você vai ter que chamar os caras juntos e falar que o projeto é nosso. e aí é um trabalho de educação. E aí é um trabalho de educação. E aí é um trabalho de educação.